O Iguaçu registrou mais uma morte, mais uma morte por coronavírus. Em menos de um mês, os casos de confirmação da doença subiram mais de 100%. Acompanhe na reportagem de Fidel Bavarenga e Clayton Souza. O coronavírus fez mais uma vítima em Foz do Iguaçu. A cidade registra agora quatro mortes pela doença e 273 casos confirmados. Desses, 154 estão recuperados, 105 em isolamento domiciliar e 11 internados. A vítima dessa vez é um homem de 60 anos que morreu em casa. Ele estava em isolamento domiciliar, apresentava sintomas leves da doença, mas sofria também de pressão alta e diabetes. Nos últimos dias, os casos de coronavírus cresceram muito em Foz do Iguaçu. Somente no fim de semana foram 18 novas confirmações. Nenhum de nós tem um mínimo de defesa contra esse vírus. Então, todos nós somos vulneráveis e passíveis de ter a doença. E temos pessoas que têm a possibilidade de ter a doença de formas muito graves e até fatais. O avanço da doença em Foz do Iguaçu fez com que a prefeitura adotasse uma nova medida. A partir dessa segunda-feira, os setores de gastronomia poderão funcionar somente até às 11 horas da noite. Nos últimos dias, foram registradas muitas denúncias de aglomerações em bares e restaurantes. E o objetivo é impedir que esses lugares se tornem ambientes de proliferação do vírus. Quando a gente fica circulando de maneira irresponsável, você não está saindo de casa para uma emergência ou exercer um trabalho essencial, você está sendo negligente com a sua saúde e com a saúde dos outros. Não só do teu grupo, da tua família, dos teus amigos, mas da população inteira. Nesse fim de semana, seis pacientes confirmados com coronavírus receberam alta do Hospital Municipal. Cinco são de Foz do Iguaçu e um de Cascavel. Entre as 11 pessoas ainda internadas com a doença, oito são de Foz e três de outras cidades. Atualmente, 30% dos leitos de UTI e 20% dos leitos de enfermaria estão ocupados. Quanto mais doentes nós tivermos, mais peso sobre o sistema de saúde a gente tem. E o sistema de saúde não atende exclusivamente coronavírus, ele atende todas as patologias. Se ele se sobrecarrega de uma patologia só, é natural que vá dificultar o atendimento de outras doenças. Então, cada um tem que fazer a sua parte.